O que é a Mari? O que é a Mari? E aí, pessoas? Professora, é bem rápida. Oi? As atividades foram bem fáceis e rápidas. Foi verdade, bem rápida, não foi? Também achei. A gente só fez uma, porque duas eu sei de duas, a gente só foi ser evento. É verdade, é isso aí. É porque, gente, as atividades de vocês estão ficando mais rápidas e porque o livro também está no final, né? Pois é. Vamos voltar, né, gente, para o presencial para terminar o livro e usar caderno também, para a gente revisar no caderno, certo? Tem que ser assim. Ok. Muito bem, gente. Gente, vocês estão vendo, Tia Mari, ouvindo bem, né? Sim. Que bom. Lucas. Sim. Lucas vai fazer a charada. Lucas pediu para fazer uma charada e vai fazer aqui agora. Oi, Lucas. Faz aquela charada, Lucas, aqui, que é o tempo dos colegas de vocês chegarem, que vai adicionando, tá bom? Tia, não tem aquela charada que você fez no meio do ovo? Charada? Eu disse, mas eu disse primeiro do que Bruna, mas a senhora não viu? Eu disse no bate-papo. E foi? Ah, pois sim, não viu, amor. Desculpa, viu? Eu tinha. Posso dizer? Eu sabia porque eu tinha a resposta, não, que é o que é, que às vezes eu faço charada. Ah, tá. Gente, escutem, ó, escutem. Ela faz pergunto isso. Ah, tá. Gente, Lucas vai fazer agora uma charada para vocês, tá? Lucas, faça aí, pode fazer. O que é o que é? Quatro pernas, ele estava esperando quatro pernas. Quatro pernas, ele estava esperando cem pernas, ou seja, ele não tinha pernas. Aí, ele estava esperando quatro pernas. Aí, quatro pernas foi-se embora e o outro também. Quem foi que ficou? Misericórdia do céu. Não tem que fazer por nós, não tem nada aí, porque... Tá bom, eu vou dizer de novo. Vai, Lucas, repete, vai, repete. Quatro pernas e estava esperando quatro pernas. Quatro pernas e estava esperando cem pernas. Ou seja, ele não tinha pernas Aí O outro estava esperando Quatro pernas Quatro pernas foi-se embora e o outro também Quem foi que ficou? 104 pernas Os dois, porque ele não tinha perna Sem perna Sem 24 pernas Gente, esse eu não sei não, viu? Quem conseguiu acertar, viu? Nota bem Sem pernas Errado Meu Deus Lucas, diz a resposta pra gente Que eu acho que ninguém vai saber não, viu, Lucas? Eu vou dizer a resposta E vou explicar Está bem? Eu vou explicar Quatro pernas era a mesma Aí a outra Quatro pernas era o rato O rato esperou sem pernas Que era o queijo Ele não tinha pernas Ficou ali comendo Aí depois veio Quatro pernas Ou seja Que era o gato Aí Deixa eu ver Quatro pernas foi-se embora Que era o gato E o rato Aí quem ficou? A mesa A mesa não tem quatro pernas? Meu Deus do céu Essa tá difícil, viu? Gente, essa tá difícil Meu Deus do céu Tá difícil demais Meu Deus Deixa eu dizer outra Essa vai ser fácil Eu digo Essa vai ser fácil Vai, rapidinho O que é o que é? Fico na cintura Mas ninguém me vê Pode falar Repeta aí, Lucas Que eu não entendi, não O que é o que é? Fico na cintura Mas ninguém me vê Gordura Errado Pé 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 Ombigo 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 Pé Ombigo Meu Deus do céu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei Ombigo É tal O que é que a gente veste Na cintura A cueta, né, minha gente? Ombigo Vocês, meninos Eu posso fazer um Meu Deus do céu Pera aí, gente Pera aí Deixa eu fazer assim Pra vocês me entenderem Escutem, olha só Pra todo mundo me entender Tia Madre tirou aqui o som Tá? Pra todo mundo entender Tia, calma Calma, pera aí Tia Madre Agora tirou o som Todo mundo Pra vocês me ouvirem Lívia quer falar Já faz tempo Que Lívia tá com a mãozinha levantada Né, Lívia? Deixa eu ver o que Lívia quer dizer também Oi, Lívia Oi, Lívia Lívia Lívia, seu som, amor Você quer falar com a tia? Ô, tia Você sabe Quando a gente É assim O que é o que é? Quando a gente tá deitado Tá em pé E quando a gente fica em pé Tá deitado Não sei Quem sabe essa? Quem sabe? Bruna sabe Bruna, Bruna sabe Oi, Bruna Bruna, Bruna sabe É É o quê? O pé? Eu sei Ah, é o pé Eu acho que é o pé Eu também acho É o pé, Lívia Lívia, liga o som É É Acertou Ah, que legal Arrasou Gente, eu vou prometer o seguinte pra vocês Vamos corrigir a atividade de inglês Que quando a gente corrigir Eu ia deixar vocês contarem aí a charada de vocês O que é que vocês acham? Pode ser? Vamos, gente Vamos corrigir, tá? Que aí depois a gente brinca de contar a charada Como a gente fez lá no começo Tá bom? Olha que legal Vocês são, gente Os melhores alunos do mundo Divertidos Que a tia ama muito E vocês conhecem muita charada, né? Nossa Não sabia que vocês sabiam de tanta charada Vamos corrigir Peguem o livro de inglês E vamos para a nossa correção, tá, amores? Let's go Vamos para a correção Isto Vamos corrigir a atividade de inglês Isso aí Vamos corrigir a atividade de inglês agora Que é pra gente depois brincar de charada, né, gente? Vamos lá Ó, amores Aqui nós temos a parte do vocabulary Que a Mari colocou novamente Porque, gente É bom pra gente pronunciar, tá? Pra que vocês possam pronunciar em casa também Certo? Então aqui nós temos o boat E nós temos o bus Então boat é barco E bus é o ônibus, né, gente? Nós temos car e plane Que é o carro e o avião Né, gente? Car e o plane O taxi e o train, né, gente? Que é o taxi em português E train Que é trem em inglês, tá bom? Então, ó Car, plane Taxi E train Tá bom, gente? Nós temos aí, ó O vocabulary Pra vocês pronunciarem junto com a tia Mari Tá? E aqui, gente Olha a resposta do 3 Já tá na tela Lembra que o chamado falou de dois alunos Que usam o meio de transporte Pra ir pra escola? Pois é Então, ó Lucy Ela vai de taxi Olha o nome dela aqui na tela, ó Lucy Corrige aí, tá bom? Sua atividade E ton Ton vai de ônibus, tá? Então fica assim, ó Lucy Go to school By taxi E ton Go to school By bus Tá bom? Então Lucy and ton Lucy and ton Um vai de táxi E outro vai de bus Pra escola Olha que legal Tá bom, gente? Então corrijam aí Por favor Pra você ver se ficou certinho Igual da tia Mari Tá bom? Muito bem Vejam aí direitinho Tudo certinho Bonitinho Pra que a gente possa corrigir o resto Tá, meus amores? Ok Então, ó Lucy e ton Vamos lá Ó, gente Na página 4 Ó, na página Quer dizer 70 Na página 70, né? Stick and read Nós temos aqui, gente Os adesivos colados Pra você ver qual ficou Ó Então, no número 1, gente Nós temos uma menininha Que ela está, gente Em um trem, né? Só que é um trem moderno, gente Aqueles trem bala Que tem no Japão Que são muito rápidos, né, gente? São praticamente automáticos, né? As pessoas entram, gente As portas abrem sozinhas Tem uns trens desses Que nem precisa de maquinista, né? Porque eles são todos automáticos Cheios de tecnologia Então, aqui nós temos aqui O adesivo que você coloca Que é o By train, tá? Então, aqui, ó Número 1 O adesivo By train Certo? No número 2 Nós temos aqui, gente Também Um menino andando de bicicleta Então, ele está indo Pra escola de bicicleta Então, ó By Bike Então, ó Bike, tá? Olha aí o adesivozinho, gente Dá a falinha Que tem o nome bike Porque ele está de bicicleta Tá bom? No número 3 Nós temos aqui também A menininha Que ela está indo, gente Pra escola de ônibus, né? Que é By Bus Tá bom? Então, nós temos aí O adesivo By Bus Pra você colar Veja se você colou Tudo certinho Bonitinho aí Tá bom? E na imagem 4 Nós temos aí, gente Uma família, né? Um carro particular De passeio Que ele está indo Deixar o filho na escola Então, ele vai, ó By Car Pra escola, né, gente? Então, ó By Train Número 1 Número 2 By Bike Número 3 By Bus E número 4 By Car Tá, gente? Essa atividade dos adesivos Ela é bem fácil de fazer, né? Porque vocês sempre, gente Sabem colar os adesivos muito bem Já sabem o vocabulário Então, vocês conseguem fazer Essa atividade aí De forma muito boa Como eu tenho certeza Que vocês fazem, tá bom? Então, gente Tem mais? Pode passar pra próxima atividade? Posso passar? Yes? Dá um joinha pra ti Esse tio pode ir pra outra Ótimo! Obrigado! Vamos lá! Gente, na mesma página Nós temos aqui Só essa explicação Só pra Tia Mari Reforçar com vocês Uma coisa, tá? Então, aqui nós temos, ó I go to school on foot Essa menininha falou Gente, on foot É a pé Então, ó Eu vou para a escola a pé Ou então Eu vou para a escola caminhando Eu vou para a escola andando Também pode ser, certo? E aqui embaixo nós temos também, né, gente? Outra expressão que nós utilizamos Pra falar que vamos a pé pra escola Que é, ó I walk to school Então, gente Eu vou caminhando pra escola do mesmo jeito Então, vocês podem usar duas expressões em inglês Que é on foot Que é on foot e walk, tá? Pra falar que você vai a pé pra escola, tá? Se você mora perto da escola Se você mora perto da escola, mora na outra rua Mora no mesmo bairro Se sua mãe e seu pai deixam você ir sozinha Mesmo que seja longe Você fala que vai pra escola a pé E utiliza I go to school on foot, tá? Que é Eu vou pra escola caminhando Ou I walk to school Que também pode ser o mesmo, tá? Eu vou pra escola a pé Caminhando Tá bom, gente? Aqui é só pra deixar essa explicação certinha pra vocês Tá bom? Vamos lá Na página 71, gente Tem aqui a resposta, ó Aqui embaixo das imagens, tá? De acordo com o que a tia Mari enumerou pra vocês Logo mais Logo cedo, né? Lembra que a tia Mari falou assim Coloque o número 1 onde tem os pés Gente O número 1 fica aqui, ó Tá? Na imagem que tem os pés Que tem letra F, né? No meu tem essa letra F No seu não vai ter Tá bom? Mas aqui onde tem a letra F, ó Olha no seu livrinho e coloque o número 1 Tá bom? Então o número 1 vai ser aqui, ó Ir caminhando pra escola Que é by foot Tá bom? By foot Coloca o número 1 Certo? Número 2, gente Vai aqui, ó Para o car Lembra que a tia Mari falou Carro em inglês Então, ó Número 2 Você coloca aqui no car Ó Número 2 no carro Certo? Número 3 Você coloca no plane Que é o avião Tá bom? Plane Que é biplane De avião Você coloca o número 3 Tá? Número 4, gente Você coloca aqui, ó No boat No barco, gente Número 4 Coloque aí no boat Tá? Ok? No 5, ó Número 5 Você coloca, gente Agora, tá? Cadê? Quer dizer Número 4 foi no Ah, gente Desculpa, gente Número 4 foi aqui Na bicicleta Tá? Perdão Número 4, gente É aqui na bicicleta By bike Tá? Número 4 é na bicicleta Número 5 Que é no barco Viu, gente? Número 5 é no boat Tá bom? E número 6 Vai ser no bus Aqui, ó No bus By bus Ok? Então, ficou os números aí, ó No ônibus Número 6 No avião Número 3 No carro Número 2 No barco Número 5 Na bicicleta Número 4 E nos pés Número 1 Tá bom, gente? Ficou assim, ó Dessa forma Ok? Vejam aí Bem direitinho E vamos corrigir a próxima Gente, ó Mime Let's Mime Vamos lá Gente, o que mais vai desafiar aqui Alguns alunos a imitarem Alguns meios de transporte Vocês acham que conseguem, gente Imitar direitinho? Será que vocês conseguem? Thaís Thaís Liga o som, Thaís Oi, Thaís Thaís Oi, amor Não diz Não fala nada Mas imita um transporte aí Pra gente tentar adivinhar Qual é Imita Sem dizer o que é pra gente Vamos lá Tá Deixa eu ver Ó, gente Vamos ver se ela vai imitar Já sei o que eu falo Todo mundo olhando Thaís Ela vai imitar Tá imitando uma moto? Não Um carro? Ah, já sei Bicicleta Não É uma bicicleta Thaís Sim É Ah Muito bem Mande no privado Meu amor Muito bem, gente Thaís imitou aí Uma bicicleta Sofia Acho que Sofia Quer imitar pra gente também Sofia Não, Sofia não Eloá Eloá Liga o teu áudio Eloá Eloá Imita pra gente aí O meio de transporte Tem que dizer o que é Imita aí pra gente Tá Eu vou imitar uma coisa Meio fácil Tá, imita aí pra gente ver Eu não tô vendo Ah, já sei Já sei Ah, ela tá imitando Eu sei o que é É um avião Né? É um avião Acertei Acertei É um avião Muito bem Ó que legal Ó que legal, gente Ó, peraí Deixa eu te botar aqui Parabéns pelo seu empenho Parabéns, meu amor Pelo seu empenho Tá bom? Ih, gente Agora Ó, vamos lá Agora que nós corrigimos As nossas atividades Nós podemos sim, gente Brincar mais E mimitar aqui Com a Tia Mário Tá bom? Então Quem mais quer imitar, gente? Um meio de transporte Bem difícil Quem consegue imitar? Pra gente ver aí Quem mais consegue imitar? Eu acho que o Eduardo consegue Ó, Eduardo Liga o som, Eduardo Eduardo Tenta imitar um meio de transporte Pra gente aí Pra gente adivinhar o que é Pode começar Imita aí Pra gente ver Olha, gente Que bonitinho Deu pra ver, amor Dá pra ver Olha, gente Eu acho que eu sei O que o Eduardo tá imitando Ó, deixa eu te ligar O som de vocês Gente, vocês podem ligar O som agora, tá? Gente, quem sabe O que ele tá imitando? Responde aí Bicicleta Bicicleta É uma bicicleta É uma bicicleta Ô, professora Depois a gente pode brincar Cadê? Olha, filha Só não deixa eu dizer É o meu Uma bicicleta, gente Isso aí Muito bem Oi, Bruna Ativa o som, Bruna Oi, Bruna Oi, Bruna Oi, você vai pedir o que é Oi? O que ela pediu Ah, sim Vamos, gente Vamos continuar Brincando de charada, tá? Vamos sim Agora sim, gente Peraí, peraí Gente, com esse barulho Não dá pra ninguém ouvir nada Por isso que tinha mais Desligo os microfones, tá? Não dá pra entender Não dá pra ouvir Então, a tia vai deixar assim Pra Bruna perguntar E quando ela perguntar A tia libera Tá bom Pra você responder E por que a gente Não dá pra entender Tá certo? Bruninha, amor Faça aí sua charada Pra todo mundo ouvir Vamos lá Isso aí é fácil Fecha atenção O que é o que é? Tem cabeça E tem dedo Não é bicho Nem a gente Tem o que? Tem cabeça E o que? Tem cabeça Tem dedo E não é bicho Nem a gente Nem a gente Misericórdia Não sei Ó, gente Quem sabe? Pode ativar o som É a tia Eu sei É o que, gente? É o alho É o alho É o alho? Ah, acertou! Muito bem Muito bem, gente Peraí Agora é a vez Eduardo Sânio Eduardo Pode ativar seu som E falar sua charada Que tá todo mundo ouvindo Tá? Pode falar Pode falar, amor É Fica no céu Voa no céu E não tem asa E nem cabeça Voa no céu Mas não tem asa E não tem cabeça Meu Deus O que tá lá? Ó, gente Eu vou ligar o áudio de vocês Liguei Quem sabe? Pode responder Quem sabe? Nuvem É uma nuvem Eu acho que é uma nuvem É nuvem? Eduardo, é nuvem? Não É o que, Eduardo? É avião? É avião? Não Não Porque não Porque Se o avião tem asa Eu não sei o que é, então É helicóptero É o sol O avião tem asa Ele disse que não tem Não Pode dizer, Eduardo Ninguém sabe Não tem asa e nem cabeça O quê? O vento O vento, gente É o vento Meu Deus O vento É o vento É verdade É verdade Quem mais quer falar, gente? Aí um charada Pra gente Que legal Eu quero, tia Eu quem? Eu, Eloá Eloá, pronto Peraí Deixa eu fazer assim Pronto, Eloá Agora é você Ative seu som aqui Pode ativar Só você vai falar agora Tá bom? Ative seu som Pronto Pode falar pra gente O que é, o que é? O que o tomate Foi fazer no banco? Gente O que o tomate Foi fazer no banco? Peraí Deixa eu te ativar O som de todo mundo agora Pronto, gente O som tá ativo Pode ativar Quem sabe? Passei faz um montão De tempo Quem sabe essa? Quem sabe essa, gente? Fala aí Pode ativar o áudio, viu? Pode ativar Tirar o extrato Tirar o extrato Isso é a única piada Pra mim Não sabe Foi tirar o extrato Meu Deus Ai, meu Deus É verdade É o extrato É o extrato De tomate Eita, Eló Eló sabe de muitas choradas Quem mais não sabe muito, não Quem mais sabe choradas, gente? Se a gente rir Quem mais sabe? Posso fazer? Posso fazer outra? Pode Posso fazer outra? Peraí Deixa eu te ativar Olha a minha assim O que o pior Peraí Peraí, peraí Bruna, Bruna Espera, espera Liga o som Pronto, Bruna Pode falar O que o quadro Falou pro 40 O que o quadro Falou pro 40 É? Isso Meu Deus do céu Peraí Deixa eu ativar o som De todo mundo aqui agora Gente O que o quadro Falou pro 40 Quem sabe? Ativa o som Ô, tia Vou te dar uma Vou te dar uma 40 Na cabeça 4 e 40, tia 4 e 40 Passa a bola Acertou Passa a bola Agora eu posso dizer o meu História do lado Diga aí pra gente Vai Vive no chão Vive no chão E não tem cabeça Só corpo Não tem braço Eu fiz nem pé Minhoca 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 Não Não sei A gente não tem recreativa Que a Denise Diga aqui O chão O chão O chão Sim, o chão Não tem corpo É verdade É verdade E o que é então, Eduardo? Diga aí pra gente Uma pedra É quem? Uma pedra Uma pedra Hã? Não entendi essa não Uma pedra Uma pedra É porque a pedra não tem corpo É Pia, eu posso falar o meu? Pia, eu posso falar o meu? Não, gente Essa eu também não sei não Tá difícil Tá difícil, hein? Você aceita É poucas Você aceita Foi poucas Até agora Foi bem pouquinhas Eu vou lhe dizer uma dica Você vai lá no Gó Coloca o que é A criança E eu aceito É verdade O que é a charada? Eu gostei da charada, pessoal Qual é a charada? Não, a charada de vocês Eu achei bem legal Todos bem legais Eu vou escolher uma Eu vou ser a primeira Minha filha Oi, Lívia Ó, gente Lívia quer falar Lívia, liga o som, meu amor Liga aí seu som Vai, que ela vai falar Pra gente também Oi, Lívia Oi, Lívia Você sabe o que a pessoa Diz pro fantasma? Não, me diz Vou te dar o fantasma Olha na cabeça Eu não queria Porque o fantasma é invisível Não tem como ver Ah, tá O quê? Eu vou ver Eu vou ver uma charada daqui Eu posso falar o meu? Pode Essa é difícil Tá difícil? É Oi, gente Oi, gente Escutem Escutem Tia Maria agora, tá? Meus amores Nós estamos finalizando Nossa aula Vocês são muito divertidos Meus amores Eu amo a charada de vocês Vocês conhecem realmente Muita charada Isso é muito bom de brincar, tá? Mas, meus amores Nós brincamos no começo De charada e no final Que Maria adora brincar com vocês E, meus amores Tenho certeza De que quando as aulas presenciais Voltarem Tá? Nós vamos brincar Muito 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 Certo? Ah Tá certo? Ok Ah Tá bom, gente Então, quando as aulas voltarem Da forma presencial Nós vamos brincar bastante Então, gente Nós vamos voltar já já Tá quase chegando A hora do nosso encontro Gente, que vocês tenham aí Uma semana muito boa, tá? Fiquem com Deus E nós vamos acabar Nossa aula agora, tá bom? Então, um grande beijo pra você Big kiss for you E bye-bye Bye-bye Tchau